A gente é amigo, entendeu? Quem que é mais cara de pau, você ou o Dani? Daniel. Não, o Dani é profissional. Não, o Dani é profissional. Você também é... Eu entrava muito em festa, mas o Daniel, na vida você é mais cara de pau. Na... Na vida, na profissa... Na profissa o Daniel, mas você na vida é foda. Mas o Daniel, velho, eu lembro em Cancún que ele chegou num cara e fez assim, ô amigo, tudo bem? Tudo bem? Que nem fala espanhol. Aí o cara, opa, tudo bem, trabalhando na frente do hotel, né? Aí ele falou assim, eu tinha acabado, velho, tava lá de ganhar. Aí ele chegou, e eu não conhecia o Daniel assim, né? Ele chegou e falou assim, ô... Ah, tem elé sauna, no hotel? Tem elé sauna? Puto hotel, lógico que tem sauna. Tem, tem, tem... Aí ele pegou na mão do cara assim, sem câmera, sem nada. Aquela hora sai, até hora sai. E o cara, não, 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 senhor. Não, 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 pôs, não, pôs, não, pôs, não, pôs, não, pôs, senhor. E ele, não, quero sauna, quero sauna. E o cara foi pra lá e eu olhando e falei assim, velho, que esse cara tá convidando o cara Ele é muito cara de pau. vem te pedir foto. Oh, posso fazer foto? Você não tá vendo que eu tô gravando aqui? Tô brincando, ele chega aí. Ele é loucão. Ele é louco. Ele é bom demais. Ele é um dos caras mais caras de pau com isso na minha vida. Uma vez eu contei aqui, a gente já ia almoçando. E uma mesa, sabe, dois casais de senhoras, uma senhora, e o Zéinho lá comendo, sabe, tomando um vinhozinho. Você duvida que eu sento naquela mesa e tomo o vinho dele? Eu falei, pô, irmão, para, né, meu? Você não vai fazer isso. Você não tem a manha. E ele cria isso do nada, né, Bó? Mano, ele levanta. Eita, não! E o véio é assim. Como é que você tá? E já puxa uma cadeira, velho. E ele é pela cara dele séria. Sério. Ele senta, ele ficou meia hora com os véio, tomou vinho e o caralho. E os negros, acho que acreditando que ele é da família. É da família. Subir fone de alguém. Isso, isso. Ele é muito bom. Eu falei, mano, o Zé é muito... Um, de galera. Um, de galera. Um... Tchau, tchau.